Boa noite. Moradores ameaçados de despejo interditam via Chico Mendes numa tentativa desesperada de forçar as autoridades a tomar uma decisão política para barrar a ação judicial que corre na justiça. O bloqueio provocou caos no trânsito e exaltou os ânimos de manifestantes e motoristas. Um policial que tentava furar o bloqueio teve que ser retirado às pressas para não ser linchado. Os detalhes na reportagem de Adailson Oliveira. Essa parte da avenida Chico Mendes parecia um ferro velho. Restos de veículos foram usados para fechar todas as vias da avenida. A principal, a do bairro Areal e a do Amapá. O protesto é de um grupo de moradores do bairro Areal que podem ser despejados a qualquer momento. Eles começaram a manifestação às sete horas da manhã. Os motoristas foram obrigados a voltar e usar a terceira ponte para fugir do engarrafamento. Os moradores só aceitavam sair com a presença do governador ou uma equipe que pudesse intervir junto à justiça para impedir que uma ação de reintegração de posse fosse cumprida. Como ninguém do governo apareceu, os manifestantes não liberaram as pistas. Quem tentou passar foi barrado à força. Esse sargento da Polícia Militar quis furar o bloqueio de moto. Foi atacado pelo grupo. Se a polícia não chegasse, ele teria sido linchado. Na tentativa de passar, ele terminou machucando uma criança. A polícia teve que retirá-lo às pressas do local. Os moradores têm pressa porque no sábado será feito o despejo de 15 famílias que ficam às margens da Avenida Amadeu Barbosa. Nota-se que existem casas de alvenaria. São famílias que moram há algum tempo no lugar. O Deusimar Souza veio morar garoto na área e já se passaram 20 anos na mesma casa. Agora vai ter que sair. A gente quer uma justiça da autoridade, que tome alguma providência por nós, por causa que nós só temos isso aí. Se nós perder o que nós temos, vai para onde? Ele vai colocar nós aonde? Se tirar nós, onde é que vai colocar todas essas pessoas? Com a construção da quarta ponte da Avenida Amadeu Barbosa, o bairro areal, que antes era desvalorizado, virou alvo de disputa. Na justiça, existe uma ação pedindo a reintegração de 550 hectares. Isso alcança boa parte do bairro. Pessoas que moram em casa simples ou com mais estrutura terão que sair. Mas 60 casas podem ser demolidas. Estão querendo derrubar minha casa a qualquer hora dessa. A gente nem dorme direito, nem trabalha mais, não faz mais nada. Então você está disposta a ficar aqui, né? Estamos dispostos a ficar aqui, a lutar pelo nosso direito, né? Que a gente construiu uma vida ali, tudo que nós temos a gente invertiu ali, né? A Defensoria Pública enviou um representante para dizer que vai tentar reverter a liminar da justiça, que determinava a desocupação da área de 15 casas e impedir que uma nova decisão alcance as outras moradias. Mas os manifestantes só vão abrir a avenida com algo concreto. Aqui mora mais de 3.500 famílias. Aqui paga-se imposto, aqui tem gente que tem uso campeão, tem documento do Inca e esses senadores, esses deputados aí que tem deles que até que se diz servo de Deus e até agora não veio nenhum. Nenhum, não tem ninguém ajudando a gente aqui na nossa causa. Até o fechamento desta edição, a Via Chico Mendes ainda estava fechada e os motoristas estavam utilizando como via de acesso a Via Verde.